Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos ajudar. 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 Salmo 34 Salmo 34 O homem João Vamos, não demores mais, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos ajudar. Diaistas Este pobre gritou e o demores mais, a partida EAF Fiquei livre da minha agonia. Acampou na batalha seu anjo, defendendo o seu povo e o livrando. Provem todos para ver como é bom o Senhor que nos vai abrigando, Povo santo, adore o Senhor Aos que o temem, nenhum mal assalta Quem é rico, empobrece, tem fome Mas a quem busca a Deus, nada falta Ó meus filhos, escutem o que eu digo Pra prender o temor do Senhor Quem de nós que não ama a sua vida E a seus dias não quer dar valor Tua língua preserva do mal E não deixes tua boca mentir Ama o bem e detesta a maldade Venha a paz procurar e seguir Sobre o justo o Senhor olha sempre Seu ouvido se põe a escutar Que teus olhos se afastem dos maus Pois ninguém deles vai se lembrar Deus ouviu quando o justo chamaram E livrou-os de sua aflição Está perto de quem se arrepende Ao pequeno ele dá salvação Para o justo há momentos amargos Mas vem Deus pra lhe dar proteção Ele guarda com amor os seus ossos Nenhum deles terá perdição A malícia do ímpio lhe cuida Quem persegue o inocente é arrasado O Senhor a seus servos liberta Quem se abriga em Deus é poupado Glória a Deus criador que nos ama Glória a Cristo que é nosso bem E ao Espírito amor e ternura Desde agora e pra sempre Amém O homem João por Deus enviado O seu nascimento foi grande alegria A sua palavra, o seu testemunho Mostrou o caminho do Cristo Messias Oremos Ó Deus, sempre favorável ao teu povo Tu nos mandaste, João Batista Homem cheio do espírito de humildade e coragem Para que preparasse a vinda de teu Filho No meio de nós Faze que alegrando-nos com a festa de seu nascimento Tenhamos o coração atento à tua palavra Por Cristo nosso Senhor, amém Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Do Altíssimo Profeta Do Altíssimo Profeta Do Altíssimo Profeta O Senhor precederás O Senhor precederás Sua estrada preparar Sua estrada preparar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela Aleluia, aleluia E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes Ouviram dizer Como o Senhor Tinha sido misericordioso Para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia Foram circuncidar O menino E queriam dar-lhe O nome de seu pai Zacarias A mãe, porém, disse Não, ele vai chamar-se João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu Com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria Que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha E escreveu João é o seu nome No mesmo instante A boca de Zacarias Se abriu Sua língua se soltou E ele começou A louvar a Deus Todos os vizinhos Ficaram com medo E a notícia espalhou-se Por toda a região Montanhosa da Judéia E todos os que ouviam A notícia Ficavam pensando O que virá a ser este menino? De fato A mão do Senhor Estava com ele E o menino crescia E se fortalecia Em espírito Ele vivia nos lugares desertos Até ao dia Em que se apresentou Publicamente A Israel Palavra da Salvação Na época de Jesus Há tempos O povo esperava Um profeta Que viesse a anunciar Um tempo novo De justiça E de graça divina De acordo com o Evangelho O nascimento de João Batista Revelou que esse tempo novo Teve sinais muito claros Isabel Uma mulher velha e estéreo Engravidou e deu a luz O pai Zacarias Que tinha ficado mudo Assim que o menino nasceu Se pôs a falar e a cantar Se pôs a falar e a cantar A bondade divina Esses fatos maravilhosos Provocaram em todos Alegria Porque serviram como sinais De que Em todos os tempos Deus é sempre capaz De tornar fecundo O útero e o estéreo Das sociedades humanas E não apenas das pessoas Isso significa que o amor divino Pode renovar o que Em nosso modo de ser E nas nossas vidas Ainda é envelhecido e estéreo Ele nos faz superar a mudez E a apatia Para proclamar o seu projeto De libertação Atualmente no Brasil Em meio a crise social e política Que vivemos Não deixa de ser profecia De esperança e de resistência Ver as pessoas superarem Os muitos e justificados Motivos de tristeza E colocarem suas melhores energias Na festa que Nesses dias organizam E vivem de forma Tão comunitária e criativa Quem tem fé Aprende a valorizar Esses costumes populares E pode neles Vislumbrar Sinais de um tempo novo Conforme os evangelhos João Batista Propôs a todos Uma renovação de vida Baseada na justiça E na relação Com a terra E as águas O seu batismo Era um rito Inspirado na cultura E na religião popular De seu tempo E significava Uma ruptura Com uma sociedade Injusta e desigual Legitimada Por uma religião Que tinha se tornado Quase somente Cultual E baseada Em normas legalistas João Batista Propõe Uma espiritualidade Não apenas Baseada no culto E sim Na ética E na prática Da solidariedade Reflexão De Marcelo Barros de Souza Cântico de Zacarias Profetizando Zacarias Exclamou Bendito seja o Senhor Deus De Israel Isabel Deu à luz Um menino E o povo Exultou De alegria Foi lhe dado O nome João E um bendito Cantou Zacarias Bendito Deus Deus de Israel Que a seu povo Visitou E deu-nos Libertação Enviando um Salvador Da casa do rei Davi Seu ungido servidor Da casa do rei Davi Seu ungido servidor Cumpriu Cumpriu a voz Dos profetas Desde os tempos Mais antigos Quis libertar O seu povo Do poder Dos inimigos Lembrando-se Da aliança De Abraão E dos antigos Lembrando-se Da aliança De Abraão E dos antigos Fez a seu povo A promessa De viver Na liberdade Em medos E sem pavores Dos que agem Com maldade E sempre a ele Servir Na justiça E santidade E sempre a ele Servir Na justiça E santidade Menino Serás profeta Do Altíssimo Senhor Pra ir à frente Aplanando Os caminhos Do Senhor Anunciando Perdão A um povo Pecador É ele o sol Oriente Que nos veio Visitar Da morte Da escuridão Venha a todos Venha a todos Libertar A nós Seu povo Remido Para a paz Faz caminhar A nós Seu povo Remido Para a paz Faz caminhar Ao nosso Pai Demos glória E a Jesus Louvor Louvor Também Louvor E glória Igualmente Ao Espírito Que vem Que nosso Louvor Se estenda Hoje Agora E sempre Amém Que nosso Louvor Se estenda Hoje Agora E sempre Amém Isabel Deu a luz O menino E o povo Exultou De alegria Na alegria Desse dia Que recordamos O nascimento De João Batista Invoquemos O Cristo O Sol Da Justiça Cristo O Sol Que vem Do alto Ilumina Nos Ó Cristo Fizeste João Exultar De alegria No seio De Isabel Ajuda-nos A dar graças Por todas As coisas E a encontrar Alegria Mesmo Em meio As dificuldades E contradições Cristo O Sol Que vem Do alto Ilumina Nos Tu Que indicaste O caminho Da conversão Pela pregação De João Converte Nossos corações A tua Palavra E a uma Vida De amor E cuidado Cristo O Sol Que vem Do alto Ilumina Nos Tu Que foste Batizado Por João E aceitaste Ser por ele Anunciado Faz Que esta Comunidade Anuncie A tua Palavra E dê Testemunho De paz E concórdia Cristo O Sol Que vem Do alto Ilumina Oremos Oremos como irmãos e irmãs A oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Oremos Ó Deus, grande em amor e sempre favorável Dá-nos a graça de falar de ti com firmeza e verdade Com a palavra e com a vida Como fez João, o precursor do teu filho Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito Santo Amém